Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de produtos acabados. Eu deixei de juntar 10 produtinhos para que eu pudesse vir aqui e falar deles para vocês, se eu compraria de novo ou não. E vamos começar, não só tantos produtos, então eu acho que o vídeo vai ficar bem curtinho. Eu terminei esse shampoo, daqueles shampoos desamareladores, da marca Balea, da DM, que é o perfume... o perfume, gente, a viciada. É um shampoo que você só encontra na DM, aqui na Alemanha, e assim, ele é um perfume que promete desamarelar os cabelos, e eu não acho que ele faz isso não. E mesmo assim, se eu fosse comprar ele só por ser um shampoo, eu não compraria de novo, porque eu achei que ele, assim, a textura dele, a consistência, eu não gostei. Assim, não compraria de novo, foi reprovado. Eu tenho aqui também um shampoo de volume, da Satinic, que é uma marca da Emoe, e esse sim, gente, é incrível. Eu não vendo produtos da Emoe, mas esse aqui é maravilhoso, tem que falar, sabe? Ele é incrível, e ele é um shampoo de volume, e deixa o cabelo super soltinho, mas não deixa o cabelo ressecado. É muito bom, compraria de novo mil vezes. Tem gente daqui também, da Satinic, que é um shampoo hidratante, também compraria de novo, mas pra época de inverno, assim, o inverno tá chegando, provavelmente eu vou comprar ele de novo. Ele é incrível, que é esse Smooth Moisture Shampoo, e ele é incrível, gente, esse perfume é incrível. A sensação no cabelo parece que você tá colocando o creme mais hidratante do mundo no cabelo, e faz uma espuma tão abundante, gente, isso é incrível. O outro, de volume, ele é meio, ele não é transparente, ele é meio, meio transparente, é como se fosse um transparente fosco, sabe? E esse aqui, o hidratante, ele é totalmente branquinho, assim, ele é incrível, é um shampoo único, maravilhoso. Quem tiver acesso, pode comprar sem medo. Eu terminei também este sabonete líquido da Artistry, Artistry Essentials Conditioning Body Wash, que ele era de uma coleção de spa, que eles não produzem mais. Se eles produzissem, eu compraria ele novamente, porque é o melhor cheiro de sabonete, assim, que já inventaram. É o melhor cheiro do mundo, gente. Eu acho que eles deviam criar um perfume com esse cheiro, porque é incrível, incrível. Eu tenho outro dele, que eu estoquei quando eu percebi que eu tinha gostado. Assim, se eles produzissem de novo, eu compraria, com certeza, mas como eles não produzem, não tem como comprar. Mas é um produto incrível. E a Artistry chegou no Brasil. Eles ainda não têm muitas coisas, mas já chegou no Brasil. E vocês podem... Eu não sei como é que compram, mas dá pra vocês olharem os preços e tudo no site da Emoe Brasileira. Emoe.com.br E é incrível. É muito, muito bom. Bom, eu terminei. Eu não uso muita maquiagem, então eu demoro bastante pra terminar demaquilantes. Mas eu terminei esse Sweet Melon, da Rival de Loup, que é uma marca da Rosman, que é uma drogaria aqui da Alemanha. E não compraria de novo, achei horrível. Achei horrível. Você tem que esfregar bastante no rosto. E machuca, sabe? Nossa, não gostei. Eles falam que é limited edition, mas eu não quero nem experimentar as versões que não são adicionantes limitadas. Eles são limitadas porque é horrível. É muito, muito ruim. Este daqui é o Cinegen. Não sei. Também é da Rosman. Ele é muito mais oleoso do que o outro, mas eu não compraria de novo porque eu não vejo... Assim, eu prefiro um zilhão de vezes meus cleanzinhos do Japão e da Coreia. Esse daqui são super baratinhos e tal. São tipo esses R$50,00 e vem com 10 toalhinhas, que é a versão pra viagem. Mas eu não compraria porque não remove tudo, sabe? E machuca a pele. Eu não gostei, não. Prefiro mil vezes gastar um pouquinho mais dos meus olhos japoneses. Eu acho que, assim, os japoneses ou coreanos... Quem mora no Brasil, eu acho que compensa muito mais comprar removedor de maquiagem da Coreia ou então do Japão. Porque eles são muito mais baratos do que comprar no Brasil. Mas já aqui, aqui é mais barato, sabe? Porque aqui, realmente, cosmético é muito baratinho. Esse tipo de coisa. Eu terminei essa água termal da Aven. E provavelmente eu vou comprar de novo, sim. Eu quero comprar o tamanho grande pra testar por mais tempo. Eu não sei se eu gosto mais dessa ou da outra de La Roche-Posay. Eu não sei, não posso falar nada pra falar a verdade. Mas eu vou comprar de novo porque eu quero continuar testando. Essa versão aqui, pequenininha, de 50ml, foi muito pequena. Não dá pra falar muita coisa, sabe? Mas eu vou comprar de novo a grande pra experimentar por mais tempo pra saber se eu gosto mais dessa daqui ou a da La Roche-Posay. Eu terminei também este clareador, este sérum clareador da Skin Food. Olha que embalagem linda, gente. Muito linda, né? Ele tem extrato de tomate na composição que eles falam que é clareador. Eu notei que minha pele ficou muito bonita, ficou super hidratada. Mas eu não notei nada no quesito clareador, sabe? De clarear manchas, nem nada disso. Mas é muito bonitinho e tal. E é barato. Eu acho que vale a pena experimentar. E eles têm uma versão ainda mais concentrada. Que vem num tubinho. Que é um pouquinho diferente a embalagem. Que eu acredito que aquela deve ser um pouco mais efetiva pra clarear manchas, sabe? É realmente mais concentrada. Eu terminei também este Time Defiance Illuminating Essence da Artistry. Que é uma essência iluminadora, um sérum iluminador clareador. E este aqui, depois de, sei lá, sete dias, você já vê a pele mais adiante. Realmente funciona. É incrível. E eles tiraram esse produto de linha. E eu não sei porquê. Eu estou usando outro já. Eu já comprei outro antes deles tirarem de linha. Mas agora eles têm uma linha nova chamada Ideal Radiance. que eu quero comprar também. E eles estão vendendo a Artistry no Brasil. Então, assim... Eu não sei se eles já têm esse produto. Mas os produtos da Artistry pra cuidar de pele são, assim, incríveis. Acho que vale a pena experimentar. E o último... Que... Deixa eu colocar a caixa aqui. E o último que eu terminei foi este creme para os olhos. Da Artistry. Que é da coleção You610. Eu não tinha gostado muito desse creme a princípio. Porque eu achava que o antigo deles era melhor. Mas eu acho que ele faz efeito, sim, pra rugas... Pra linhas finas. Ele é um creme pra olhos anti-idade. Podem ver que acabou tudo mesmo. Não tem nadinha. Raspei o tacho. Mas eu compraria ele de novo, sim. E esse aqui tem no Brasil. E ele é muito bom. É muito bom. E o cheiro é muito gostoso. Assim, o cheiro dessa coleção é muito gostoso. E... Acho que o creme pra olhos não tem muito cheiro. Não tem muito cheiro. Não é creme pro rosto que tem cheiro. Eu tô confundindo aqui. Mas ele é muito bom e realmente remove rugas, linhas finas, sabe? E, bom, este foi o vídeo. Eu te espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.